Sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta ao Europa Versalhes 4, jogando com a minha barra, mas pra ter vocês comigo, vamos pra jogatina. Galera, vou pedir pra você descer, continuar deixando aquele like, continuar apoiando a série, sem você essa série não estaria acontecendo, então continua fazendo isso. E vou te lembrar que aqui na descrição eu tenho o link pro meu canal de programação, então se você tem interesse nessa área, cara, dá uma conferida lá, que tem muito conteúdo bacana mesmo. Temos esforçado cada dia mais pra colocar mais conteúdo legal lá pra vocês. E agora pra você que quer se tornar um profissional da área, de verdade, desenvolver aplicações aí de grande porte, saber o que realmente tá fazendo e ter confiança realmente pra entrar no emprego e, além de passar por toda a sua fase de seleção e tudo mais, também ter confiança de saber o que você está desenvolvendo no seu emprego, cara, dá uma olhada nesse site aqui. Nesse site, pessoal, eu disponibilizei um curso onde eu vou te levar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. E tudo reunindo o de melhor e o de necessário mesmo, daquela parte mais teórica que você talvez só encontraria em universidades públicas e junto com aquele conjunto de ferramentas e frameworks e tudo mais que você só encontraria realmente trabalhando no mercado e colocando a mão na massa de fato, tá certo? Eu reuni tudo isso, coloquei em um curso onde eu disponibilizo pras minhas turmas fechadas, tá certo, pessoal? Dessa vez, eu acho que a turma tá fechada as matrículas, só que se você clicar aí, vai ter uma lista de espera, se inscreve na lista de espera que assim que as turmas abrirem, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá certo? Então, cara, não fica de fora, não. É um negócio muito bacana, é um curso muito legal mesmo. Coloquei muito esforço pra trazer o de melhor pra vocês da maneira mais didática possível. E eu tenho certeza que vai te ajudar demais a alavancar a sua carreira, tá certo, pessoal? Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha. No último episódio, nós declaramos nossa guerra aqui contra os otomanos. E os otomanos, eles meio que chutaram o balde, viu? Os caras criaram todo tipo de exército possível aqui. Elas estão infinitaçosos. Lá do bom, né? Eu estou espancando eles navalmente e eu quero continuar assim, pra ser muito sincero, tá certo? Eu tenho dois navios pesados, só 16 galeões. Os galeões, é, os galeões aqui talvez me atrapalhem um pouco, mas eu vou continuar fazendo essa sede aqui com eles, porque isso aqui, eles estão com a moral lá embaixo. Isso aqui vai me permitir ir acabando com eles, né? Eu dei uma espalhada aqui pra gerar um pouco mais de war is out, nos otomanos, tá certo? Ah, tem algumas sede aqui acontecendo. Deixa eu só olhar isso aqui, galera. Você, 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 tá certo? Vem pra cá, pra cá, pra cá. Aí, tá ótimo. Aqui tá tranquilo, esse cara já tá aqui embaixo. Então, vai ter mais uma batalha aqui agora. Eu, eu fiz de uma maneira aqui que os otomanos não vão conseguir recuperar, né? A força naval ali, isso é muito bom. Que isso, você está da Escócia? Não, a Escócia não vai rolar. Deixa eu posicionar esses caras aqui, fazer uma, uma, um carpet siege aqui. E daí eu vou posicionar esses caras lá na ilha deles. Então, nós estamos batalhando aqui de novo. Isso aqui vai ser um destroço, né? Mas com eles rolando um zero. Uou, mas eles conseguiram bater num navio meu aqui, né? Mas sete navios capturados. Cara, tô arrebentando os caras, né? Tô arrebentando os caras. Com esses caras. Ah, vou fazer coisa. Esses caras provavelmente vão se posicionar nessa, nesse lugar aqui. Vamos ver o que que tá rolando aqui, galera. Isso aqui foi um forte, né? Acho que não tem mais forte. Acho que não tem mais forte aqui, tá. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero pegar esses dois exércitos e andar meio que perto desse cara aqui agora, certo? Porque se for acontecer batalha, eu quero que esses exércitos sejam próximos. A gente vai fazer isso. E esses outros exércitos menores aqui que estão espalhados, por enquanto fiquem espalhados, velho. Você pode vir também para ficar próximo disso aqui. É, acho que isso também. Tomar cuidado com o jeito que a gente tá andando. Pra não... Opa! Tá no lugar errado, velho. É de cá. E você vem pra cá, por favor. Obrigado. Quero continuar batendo nesse cara aqui. Ok. Vou posicionar essa galera aqui. Aqui nós estamos com o Carpet Siege ativo. Todos vocês, seria interessante que vocês sejam alheçando de volta. Deixa aqueles caras lá fazer o que eles têm que fazer. Vocês estão melhorando aqui. Infelizmente ele vai ter um chique mensal ali. Um chique mensal. Zoeira acontecendo aqui. Cara, Franco, você cuida daí pra mim, velho. Inclusive, lá em Toledo, velho. Ah! Caramba, eu esqueci, galera. Eu esqueci de clicar aqui. Oh, crap! What? 119? Why? Tá zoando, velho? Why? Por que o restritment ficou tão caro? Velho do céu. Ah, eu tava olhando errado. Eu queria ter clicado nessas coisas, galera, no início do episódio. Acabei me esquecendo, tá? Isso aqui tava em 90%. Eu deveria ter clicado. Agora já foi. Agora, iris ou iris. Eu poderia... Quer saber? Eu vou pagar um ponto de estabilidade nisso aqui, sim. Acho que é um bom investimento o que a gente faz. Ah, infelizmente vai ter o chique mensal. Não vai. 15 dias só. A fase de sija é bem pequeno. Consegue tentar isso aí. Com certa facilidade. Essa galera tá chegando. Você vem pra cá. Vamos continuar quebrando essas paradas aqui. Vocês também se reúnam aqui. Aqui a gente vai precisar fazer... E com calma aqui, tá, galera? O que tá acontecendo? Essa galera tá se posicionando. Daqui a pouco eu vou invadir essa ilha aqui e tentar fazer guerra, paz separada com o Kilma. Aquelas aqui vão sair daqui. Vão ser obrigados a guerrear. Como que tá aqui? Vou trazer essa galera pra cá. Mais batalhas aqui acontecendo. E mais destroços. Ok. Provavelmente... Talvez aqui. Não sei onde esses caras vão se posicionar, não. Não se posicionou aqui. Acho que eles estão nesse porto aqui, exato. A gente vai fazer essa saída aqui. Talvez nem dê tempo deles. De fato... Uh, assim ficou ruim, velho. Eu tenho vários navios aqui que não estão bem. Deixa eu tirar eles. Você também sai. Esse cara aqui tem que sair fora. Pera, pera, pera. Vamos lá. Vocês vão embora. Pronto. Primeira coisa. Depois você. Esse de 54 também não é legal. 63, 67 não tá legal. E esse de 30 aqui também não tá legal. Certo? São os piores. E tem outro de 30 aqui também. Com vocês, por favor, venham pra cá. Aqui, como é que tá a galera? Tá legal. Traz essa galera pra cá. A gente reúne ali. Por enquanto tá ok, hein? É bem de olho nisso aqui que eu não quero ter... Surpresas, né? Eu diria. Todos vocês. Vamos vir pra cá. Muito cuidado. Essa galera aqui já tá beirando, tá vendo? Essas batalhas contra o exército não é legal de a gente ficar tanquinho. Tocando elas, né? Todos esses caras aqui. Mais você. Ok. Deixa eu posicionar esses caras dessa forma. Nós estamos diminuindo muito a força naval desses caras, né? Muito mesmo. Tá arrebentando a força naval dos otomotos. Inclusive, ele tá com um exército aqui que não é o ideal, né? Será que eu consigo correr gritando aqui? Ah, mas não sei. A voltinha aqui, ok. Cuida daqui, sei lá, com os caras. Ótimo, como é que tá aqui embaixo? Todo mundo já posicionado. Todo mundo se posiciona aqui, por favor. E depois a gente vai brigar com esse cara. Ok. Tô tentando se fazer a siege dele ali. A gente tá posicionado, mais posicionado aqui embaixo. Vai ter uma batalha acontecendo aqui. Será que eu consigo dar um cover? Acho que não vou conseguir. Não entendo exatamente como que eu perdi. Mas tudo bem. Vamos forçar uma batalha aqui de novo. Os caras fugiram. Espera aí que a gente vai ver o que aconteceu. Provavelmente aquele cara se movimentando. Tenturamos um monte de navios aqui. Ok. Junta esses caras. Fique mensal. Não vai dar tempo da gente pegar, infelizmente. Essa galera veio pra cá. Quero eu pegar o tique mensal, ok? Acho que a resposta é sim, eu quero. Esperar um pouquinho. Daí a gente já coloca alguém pra fazer siege ali. A gente vai dar uma conversão. Ok. Mais um. Você vai vir pra cá por favor. Ele vai ter um tique mensal, mas a gente vai ter também. E eu acho que o nosso tique mensal é mais importante que o dele. Um. Ok. Obrigado. Então isso aqui vai ser 18 dias. Se é o suficiente pro tique mensal. Então um tique mensal e a gente tira essa galera daqui. Ah, vai ficar muito bom isso aqui. Deveria ter olhado realmente o que aconteceu. Essa galera aqui. Provavelmente faz parte dessa galera aqui. Os caras trazerem pra cá. Essa siege ali tá acontecendo. Eles tão evitando batalhar contra a minha pessoa. O que geralmente é um bom indicativo, né? Bom sinal. Ah, você vem pra cá por favor. Tá. Vamos ver aqui embaixo. Tem que tomar muito cuidado nesse lugar aqui. Esse lugar aqui tá bem perigoso, tá? Bem perigoso. Vou deixar ele se manter ali por enquanto. Essa galera aqui tá toda posicionada. Deixa eu fazer o seguinte. Quero que você venha pra cá. Certo? Exatamente. Exatamente isso. Vamos lá tentar tirar a Kiwa. Kiwa já sai da guerra, será? Ainda não, né? Tá super... A pin. Continuando a guerra. Tá vendo? Ok. Agora sim. Muito bom. Ok. Então, agora sim, né? Uma guerrinha aqui bem interessante de acontecer. Eu meio que não quero fazer essa siege aqui. Eu acho que esse cara vai bater em retirada pra cá. Eu acho. Essa guerra aqui é bem interessante pra mim. Os navios deles estão bem destruídos, tá vendo? A gente tá acabando com muito navio aqui. E fora, capturando também vários navios, né? Isso é bem interessante. Ok. Mais alguns navios aqui que precisam do tique mensal. Vamos fazer o tique mensal aqui. Vamos observar onde ele vai sentar. Essa siege aqui acabou. Muito interessante. Vamos vir pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Certo? Certo, ok? Continua andando com aquele cara daquela forma. Assim, uma fungência dos derps. Tem derp vindo aqui pra baixo. Que é o esperado. É o único lugar que ele conseguiria me atacar, né? Esse cara vai bater em retirada pra onde? Vamos ver. Acho que pra cá mesmo. Definitivamente pra cá. É, na verdade pra cá, né? Na verdade pra cá. Vou até andar com a galera aqui pra gente pegar ele. Vai ter mais um tique antes de tudo. A gente tá conseguindo recuperar manpower? Procuma ser bom sinal. Pra cá. Já tá se recuperando, tá ok. Se isso aqui é acontecendo, tá ok também. Vou continuar fazendo isso aqui. Eu quero olhar uma parada. Provavelmente a gente já coleta bem aqui. 25 do Catos. Já vale a pena, né? Vamos trazer, galera. Agora não lembro se é North Sea ou esse outro lugar aqui é melhor. Vamos olhar, galera. 916 pontos. Melhor cara é o de Lubeck. Então, deixa eu trazer o cara de Lubeck pra cá. Provavelmente vai alterar bastante na minha grana. Tem que fazer o cara de Lubeck pra cá. É, mas... Acho que é isso mesmo. Agora ele tá se movimentando. Derps aqui. Se eu movimentar pro rumo dele, eles correm gritando. Eu tenho 16k de linha de frente. Eu tenho 25. Perigoso isso aqui. Porque... É perigoso. Deixa eu ver. Ele não se movimentou. Estou interessado. Pra saber o que rola, na real. Estou interessado pra saber o que rola. Estou bem interessado pra saber o que rola. Isso aqui não é a melhor batalha do universo. Mas eu quero saber o que vai rolar. Deixa eu ver se tem algum clique aqui que a gente possa fazer, galera. Acho que não tem. O que poderia fazer, a gente já tá fazendo. Aqui como é que tá? Tá tudo... Deve ter que ser. A gente tá conseguindo dar flunk nele. Só que ele dá dano de file. Talvez a gente ganhe isso aqui. Mas não por muito, né? 5.3 contra 7.1. Definitivamente não por muito. Ele correu gritando. Ele acabou correndo gritando ali. Porque a gente perdeu muito, muito menos power. Assim, não foi tão legal pra gente. Deixa eu fazer essa seja aqui. That's not good. Você vem pra cá. Ele vem pra cá. Você vem pra cá. Você pra cá. E você pra cá. Ou pra cá. Sei lá. Ok. Tem líder sobrando? Tem, né? Ok. Eu vou posicionar você. Não vem. Versão feita. O ver se a gente tá coletando grana aqui, galera. 16 do caso. Ok, ok. Melhor do que nada, né? Sejas acontecendo. Fizemos essa seja aqui em cima com o pessoal da Hungria, que é maravilhoso. Vamos lá fazendo essa seja aqui. Tá ótimo. Eu quero olhar uma coisa. Terp, você ainda tá em guerra aqui? Não. Ele realmente tá escondendo o exército de mim. O que é meio... O que é interessante, na real. É bem interessante ele tá escondendo o exército de mim. Pode indicar uma boa coisa, eu acho. Eu acho que ele tá aqui embaixo agora. Ok. Tá de boa. Talvez eu tenha que fazer mais um clique. Vou clicar aqui primeiro, né? Foi completamente sem querer, galera. Isso foi um misclick da Kines, tá? É tudo bem. Tá feito, tá feito. Vou fazer esses hair treatment aqui. Foi um misclick gigantesco, galera. Meu Deus. Cara, eu sou muito bom de misclick. Quem me acompanha aí no canal sabe do que eu tô falando. Sou muito bom de misclick. É raro achar alguém tão bom de misclick quanto eu. Derps aqui em cima. Ok. Cuidado disso. Seja o que tá acontecendo. Aconteceu. Maravilhoso. Ok. Vamos posicionar você aqui. E amiguinhos ao redor, né? Então, uma ali. Uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Maravilhoso. Ó, vai. Pronto. Isso a gente vai... Segue fazendo... Uh! Vou forçar esse combate aqui. Tá zoando? Deixa essa galera... Fazer o que tem que fazer. Reparar o que tem que reparar e tal. Tá ótimo. Acabei esquecendo, galera. Deixei os navios otomanos aqui se recuperarem. Tudo bem que... Né? A força naval dele já era. Muito sincero. Mas não era pra ter deixado eles se recuperarem, não. Foi completamente sem querer. Ok. Deixa essa galera se posicionar. O que tá acontecendo? Isso aqui vai sofrer atrito. Não, não sofreu. Estamos aqui. Legal. Eles estão indo lá pra cima. A gente pode forçar algumas batalhas aqui depois e já terminar a nossa guerra. Pra ser muito sincero. Tem esse cara aqui embaixo. A França tá chegando atrasada. Pra variar. Adoraria que isso aqui caísse logo. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Um boom cardinal. Deixa eu olhar uma parada. Investido. Tô com 80 pontos. Você tá com um pouco menos. Vamos investir um pouco mais aqui. Ganhando por enquanto sossegado. Estados papais. Você gosta de mim? Não é o melhor dos universos, mas também não é um universo ruim, não. Vamos continuar melhorando a relação com você. Eu tô quase completando isso aqui. Tá muito bom. Deixa eu continuar convertendo. Vai pra cá. 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 Vamos terminar esse forte aqui. Daí a gente tem acesso aqui acima. A coisa vai ficar bem interessante. Ah, tem Tribson ainda. Tem Tribson também. Tribson tem que ser feito por um de vocês. Então, um aqui. Outro aqui. E outro aqui. Dá tempo de atender os dois fortes. Esse forte aqui já foi. Então, quero passar por aqui e por aqui. Ok. Maravilhoso. E você venha bloquear esse outro lado. Esse cara aqui vai acabar pegando aquele forte. O que é isso? Atena, bom. Aconteceu. Eu reuni todo mundo. Vou até essa galera. Coloca a galera pra se recuperar. Quantos navios estão acima? Bastante. Bastante navio. Vamos tirar metade desses caras. Não desse jeito. Vamos pegar uns caras machucados. Vocês. Com certeza a gente deleta. Aquilo ali provavelmente está fazendo a gente gastar uma grana. Ok. Esse cara. Ele vai vir pra uma das ilhas. Agora. Esse cara vai vir pra uma das ilhas agora. Provavelmente. Provavelmente pra essa ilha. Ou pra essa ilha. Não sei. Vamos ver. Vale pra bolsa ver os caras. Não. Tem 12 ainda. Exatamente. Vem pra cá. Ok. Eles vão realizar, né? Uma hora eles iam conseguir correr. Efetivamente. A galera está se posicionando. A gente vai se posicionar, hein? O voltinho acontecendo desse lado. Aí vem pra cá. Deixa eu olhar uma parada aqui. Tem restritment pra gente fazer. Não. A batalha aqui está acontecendo. Destruídos com sucesso. Shift com solidates. Vou provavelmente forçar a batalha naval depois. É uma batalha naval de boa. Acho que eu tenho muito mais navio. Eu tenho 13 navios pesados, né? É uma batalha naval que eles não vão conseguir tankar, não. Hum. Hum, 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 hum. Ok. Vamos pra cá. Hum. Tá. Consigo voltar? Você está zoando. Provavelmente eu vou ter que fazer essa intervenção aqui, sim. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu odeio quando isso acontece, mas tudo bem. Esses caras chegaram agora. Mas eu acho que eles ainda... Eles já entraram. Out. E aí, minha galera. Calma. Ah. Brigar nas montanhas não é a melhor coisa que se faz no universo, assim. Acho que a gente vai perder isso aqui. Tem muito reforço chegando. Tem muito reforço chegando. Isso não é bom. Ah. What the hell, velho? Velho do céu. Essa é a batalha que a gente perdeu. Hum. Os 40k chegando aqui é meio doído. Se você chega lá no dia 22, será que dá tempo de esperar? A gente rola um, dois... Um, três... Não dá tempo ainda. Agora foi um rol terrível, né? Vamos bater em retirada. Vão pra cá. E vocês vão pra cá. Tem que... 3% perdido. E... O que significa... Provavelmente... Isso aqui. Descara. Essa galera aqui. Vão pra cá. Provavelmente esse cara tem que bater em retirada. Ah... Isso não é tudo. Suicida um exército. Cuidado com o sucesso. Oh, por que Deus. Vão pra cá. Velho do céu. O que você tá fazendo? Tá. Mais um exército. Um, 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 um. Isso não é bom. Tá gritando. Seria maravilhoso bloquear aquele lugar ali. Bloqueia aquele lugar lá. Por favor. Eles não vão me deixar ficar ali, né? Eu acho. Oh, no. Você tá zoando, velho. Tá zoando isso. Lidar com isso aqui. Oh, pode ser aqui. Será que eles me atacariam aqui? Tô curioso. Ok. Todos vocês. Tá. Tem uma quantidade... Decentes de exército aqui. Vamos lá cuidar deles. Eu separo essa galera pra eles se recuperarem. Deixa essa galera aí embaixo. Os dois estão com as botinas ativas. Não tá com a botina ativa. Ativa a botina também. Ok. Vocês. Várias zoeiras aqui acontecendo com eles. Acham. Ok, ok. E ok. Acho que eles não vão me atacar aqui, hein? Eles não fariam isso. Vai saber, né? Como é que funciona essa galera aqui? Eles estão saindo aí. Isso é uma boa ideia. Eles provavelmente vão invadir aqui e tentar retomar essa região. Ou não. Tem 60k subindo. Eles não passam pra cá. Você pode vir pra cá. Por favor. Eu não posso me aproveitar da nobreza daqueles 60k ali. Enquanto eles estão preocupados aqui em cima. O que que tá rolando? Pança do céu. O que que você tá fazendo, minha amiga? Vamos desativar essas paradas aqui. Os papais. Velho. Toda hora dá isso, né? Que saco, velho. Os papais vão me odiar agora. Seria maravilhoso que esse cara ficasse preso aqui. Ele não vai ficar aqui nessa sede, não. Deixa eu me posicionar ali de novo. Como é que tá essa situação aqui? Pegar com sucesso. Eu provavelmente consigo pegar grana e o warrior por isso desse cara. E talvez, galera, eu consiga, inclusive, tá? Pegar esse forte desse lado. Pegar esse forte aqui desse lado não é uma ideia. Eu gosto dessa ideia aqui. Certo. Pegar isso aqui é mais importante. Ah, isso aqui é bem importante. Eu gosto dessa ideia. Deixa eu chamar esse cara de volta. Os papais me odeiam. Deixa eu terminar essa guerra aqui. Tá ótimo. Você venha pra cá, por favor. Você venha pra cá, por favor. Ah, outro derpstone desse lado com 90k de exército. É exército pra caramba. Com esses caras pra cá e tá ótimo. Galera, eu vou encerrar esse episódio. O episódio ficou bem longo agora que eu reparei. Espero que tenham gostado. Mais um prazer ter você comigo. Aquele abraço do Aka. E até a próxima, tá? Até mais. Tchau, tchau, tchau.